cozinha tudo sem tempero nenhum é, na hora que ela cozinha bem cozida agora você tira e faz os temperos e passa uma gordura boa, não precisa de carne nossa senhora, que delícia o que é? a jaca, jaca verde eu disse que é jaca faz coxinha também de galinha é que ele não dá pertinho vou tirar um foto do senhor Elio cortando senhor Elio, olhe para a câmera é que ele não dá pertinho não é, está duro isso senhor Elio essa aqui está boa essa aqui está boa senhora que delícia essa aqui está boa porque está verdinho essa aqui está ruim tem uma que está ruim por aqui tem uma dor é tão bonitinha né amor por isso está bem sentado aí olha que um gnomuzinho é muito linda ela parece com minha avó é, parece mesmo porque quando chega aqui a senhora parece minha avó você parece minha mãe eu fui de São Paulo tem um homem lá que chama Zé Carlos é padinho da menina da tia da minha menina que vem agora eita confusão eita eu não entendi nada disse que eu falasse a mãe dele eu nunca vi a primeira vez que eu fui de São Paulo eu vou mostrar a foto da minha avó eu vou trazer você vai ver ela é miudinha também ela não vive morreu? morreu morreu com 100 anos morreu com 100 anos morreu com 100 anos morreu com 100? 100 anos é muitos anos mas era braba é? vixe essa vinda velha braba mas era assim é braba ela se invocada assim ó essa daí eu não gostava dessa mulher é é todo mundo que chegava lá tinha que falar com ela senão ela fechava a casa senão ela fechava a bengala dava uma bengalada estava bem galada na cabeça bem galada na cabeça conheceu sim você foi lá na casa virada e ainda estava velha uma bengala lá invocada olhada vixe é braba meu deus dizem que eu pareço com ela a natureza eu descascando o cano é machucando a praça é machucando a pessoa se perguntava de onde é que você vem qual é sua família vixe de onde você é assim olhando o olho assim ó de onde você vem é porque ela está caducando também não caducando aquela ali nada ela ali ia só é brincadeira não ela é esperta ela está caducando ela morreu se você ouvisse como era ela não caducou não ela não queria morrer não ela não queria morrer não não queria morrer mas ela queria morrer ela disse que queria viver 200 anos é brincadeira? queria ser meteus a lenha ela falava assim meteus a lenha eu quero ser meteus a lenha meu deus não quero não senhor eu quero não quero ficar assim com sangue com sangue? é broca vou dar força força pra chupar cana força pra chupar cana senão os dentes ficam senão o dente fica preso na cana bota força no queixo pra chupar cana bota força no queixo passa assim com esse pacão passa assim com o pacão assim quem tem dente chupar cana e quem não tem? e quem não tem? chupa 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 também não faz o que? tem outra coisa isso é uma charada aí quem tem dente chupar cana e quem não tem? chupa não lambe 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 não quem não tem? quem não tem? quem não tem planta quem não tem? chupa dedo não lambe não presta faca chupa rapadura quem tem dente chupa cana quem não tem? como que? fica sem chupar tô falando come os nós dá cangana não dá cangana fica sem chupar come bagaço quem tem dente chupa cana pra quem não tem? gente não tem... essa foi disse o Aurélio É mais fácil, não é? A banana aí, bota um cachepando aí, que não tem como a banana. E aí, cadê? Não tem dente, chupa a banana. Que não tem como a banana. Pega a paella, a banana. E aí, ó. Aí, ela tem dente, tá chupando a cana. Chupa a cana. Aí, tá chupando a cana. E quem tem dente tá dura? E quem tem dentadura? Quem tem dentadura? Eu não presto. É a mesma coisa. Não gosto de nada. Usa corega. É a mesma que não tem. É a mesma que não tem. Mas não, eu não chupa a cana. É, não tem jeito. A dentadura é pra ficar presa. É, é a sorte. Sai a dentadura. É a sorte. A cana tá saindo pelo nariz. Aê, minha, chupa a cana, minha. Chupa pela boca, chupa o nariz. É, mesmo. É a faca, pode dar ruim. Essa eu gostei. Ai, minha Maria. Quem tem dente chupacante? Aê, aê. Quem tem dente chupacante? Aê, não tem nem. Chupa! Essa, não pode vir. Ai, ai, ai. O bicho tá certo também, hein? Aê, minha. A senhora é do meio da idiota.